Aí eu boto o Botafogo O Brasileiro de 96 Que legal, cara Aí o Brasileiro Botafogo Cara, de 98 E de 88 Você ganhou O Carioca do Flamengo, não foi isso? 88, Brasileiro 89 Já ganhou o Paulista E o Brasileiro em 93 Porra, isso são o que? 5 anos E o Paulista em 94 Ainda tava lá Cara, é muito foda Essa porra, cara E sempre botando uma neguinha pra dentro Ah, o Fernando Era a minha característica Era o centroavante, né, cara E nesses times a bola chegava Chegava E do Palmeiras tu foi pro Juventude No Cruzeiro No Cruzeiro eu não fui bem O time tava Muito modificado Também não tava passando um bom momento Não fui bem realmente Pô, Cruzeiro, Juventude, Santacu Santacu e Bangu Eu não quero saber do Bangu Não quero saber do Bangu Bangu é time grande Fala aí Bangu é time grande Mas é mesmo Tá maluco? Campeão mundial, caralho É verdade Campeão mundial 66 Não ganhou? Aí não ganhou Qualquer um não Quando tu fala que não Agora tu puxou Dá um tiro Mas o Bangu não tem que É O time mundial Bota a ponta do meu Bangu Bangu tá aí Um corrobora pro outro Aí eu venho Em 96 Eu Venho pro Rio Volto pro Rio, né E disputo o Carioca Pelo Pelo Bangu Tava um time bom, né Tava um time bom, né Tava um time bom, é Pô, o time O Pô O cachorro tava vivo Era vivo ainda? Era, mas ele tava Acho que ele tava preso na época Mas não, não tinha interferência Nessa época não tinha Era o que? Reinaldo Pita Que tava Não, não Era o Pedrinho Pedrinho, o vicessorte Que tava lá, né Era o Pedrinho Que era teu agente na época Isso, isso E Mas o time era bom, cara O Marcão Que era da casa Novo Começando Aí Eu O Macula O Wallace Era um time legal, cara Fizeram um bom Carioca Fizeram um bom Carioca Eu quero lembrar Vocês ganharam de um De um grande Não foi? Foi quem? Cara, acho que a gente ganhou do A gente ganhou do Flamengo 2x1 Moça Bonita É Eu lembro que ganhou Assim Chamou atenção pra caramba Do trabalho do Bangu É Quem era o treinador? Era o Ricardo Barreto Ricardo Barreto É Que foi Trabalhou comigo lá Em Interrense Em 2001 Subiu o Interrense Isso aí Na época Áurea de Gestor De Gestor não De Manager Na época De manager Da Tardense Aí eu Volto o Botafogo O brasileiro De 96 Que legal, cara Aí o brasileiro Botafogo Não foi tão bem E aí Acaba Acaba 96 Eu Tô em casa Aparecendo algumas propostas Tal Aí tu já tinha quantos anos? 96 Eu tinha 27 27 pra 28 E aí O Botafogo Contrata o Joel Pra treinador Pro Carioca Do 97 E aí eu tava Pô Vou ou não vou Vendo que Outras coisas Tava tendo outras propostas Já E aí o Joel Me liga Pô Vou montar um time legal Pô Quero que você fique Quero contar com você aqui Vem Se apresenta aqui E a gente vê depois as outras coisas Mas vem pra cá logo Cara Aí fui Fui E Aí a gente é campeão Né? Esse ano Tu foi bandido Tu foi Ação Paiva Porque tu foi Botafogo Né isso? Aham E Campeão Carioca De 97 Só que Na reta final Do Campeonato Carioca Eu recebi uma proposta De um time turco Cara Eu viajei Pra Turquia Pra fazer exame médico Assinar contrato Tal E Só que Quando eu tava lá O time já tinha Já tinha começado A treinar E aí Um Um jogador Ela tem uma contusão Séria Um joelho Aí o Pô Na hora de assinar o contrato Pô Não vai Não vai dar pra Pra assinar mais com você Vou atrás De um meia estrangeiro Por causa da contusão Desse cara Puta De merda Pô Eu tava lá Na Turquia Pra assinar contrato Viajei o caramba Recindiu aqui Com o Botafogo É não Que tinha acabado Que tinha acabado O contrato Que meu contrato Era até o final Do Carioca Sim E eu acabei Nem jogando As finais Porque deu um problema Na reta final Do Carioca Que prorrogou Por mais um mês Deu uma confusão Isso 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 E eu com a proposta Lá Falei Cara Eu não vou ficar aqui E perder a proposta Foi esse ano Que cada um pegou um troféu Não Não Esse foi 90 Tá bom Esse foi É E aí eu falei Eu com a proposta Do time Da Turca Falei Pô cara Eu não vou ficar aqui Vou perder Claro 28 anos Já quase Falei Fui Vambora Pra Turquia Fui E tal Cara E quando você Falei Caraca Meu irmão Aqui Aí Falei Não Aí Era o Pedrinho Não Falei Que o Eurico Vai voltar pro Vasco Pô Falei Vambora Porque as pessoas Não sabem Acha que ele saiu Direto É isso É O Botafogo Pegou a época Do Ventinho Lá no Peguei Pô Era o ataque E ali o Dimba Que era Que depois Estava começando Estava começando Entrava e fazia gol Eu lembro desse time Tinha ele Tinha Marcelinho Vista Dejaí Ailton Pinho Tinha o Cavalo de Índio Cavalo de Índio Não Esquece Esquece Cavalo de Índio Não Era o Suminense Não Eu troquei Mistura Era o Wilson Goiano É Gonçalves Jorge Luiz Zagueiro Wagner Goleiro Wagner Goleiro E o Jefferson Que é do lateral esquerda Isso aí Cara E você não participou Da faixa Do Inesquecível Inesquecível Rebolado Da Rebolado Eu não tava O Dili contou pra gente aqui Eu não tava Brincadeira Só o Edmundo Edmundo é maluco chato Tá correndo aí Eu te pego Tá correndo a gente aqui Mas ele agora tá no Rio Eu sei Vou te buscar na tua casa Vou te buscar na tua casa Vai ver Em São Paulo Era mais difícil Tchau